E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galinha? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal. Sim gente, finalmente agora a gente já sabe de 9 horas para 10 horas da manhã a gente vai ter a grande update, a grande atualização, update parte 2 e já lançaram um novo código aí gente, já lançaram um novo código e vou falar sobre esses novos portais que vai vir, vai vir novos portais o Yuta, vai vir muitos personagens celestiais e muitas coisas incríveis claro, mais códigos para vocês que vou estar trazendo ao longo do dia, beleza? Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho porque agora a grande update está próxima, está muito próxima então já vamos logo, uma dica que eu dou para vocês gente junta muita, mas muita mesmo, muitas esmeraldas porque vai vir muitos personagens aí, como vocês viram no último vídeo eu consegui pegar o personagem, eu estou aqui com, ó aqui faltam 4, Espírito do Shard, aqui falta 3 e aqui já está certo aqui gente, aqui esses itens, é para mim evoluir os personagens Sukuna, Gojo e simplesmente, é, Sukuna e Gojo, né? é, primeiramente, porque o outro personagem que é a Nami eu não vou evoluir agora, beleza? então, ó gente, a dica que eu dou, vai vir novos portais aqui vai aparecer novos portais, tipo, para quem já jogou o Anime Adventures é um jogo basicamente criado nele vai vir também, novas novas, é, novas quests aqui, ó tipo essas quests aqui de story vai vir nova story mode eles dizem o que? basicamente, eles baseados na atualização anteriores, que teve novos bugs teve muito bug aí, diferente então, o que é que ele quer? ele quer trazer uma atualização, é, perfeita sem erros, sem defeitos, sem problemas porque, se não, no caso, vai ter que estar toda hora dando, é, shoot down, né? então, isso é complicado então, antes de eu falar sobre isso a gente vai, ó, portais ó, já falou aqui portais, Yuta e Reans então, vai vir muitas coisas incríveis nessa atualização lembrando, a atualização é da 9 até 10 horas ou pode atrasar um pouquinho, né? porque vocês sabem que atualizações grandes demoram um pouquinho então, vamos lá para o código novo que saiu aí e eu vou falar mais sobre essa atualização, beleza? o código novo é isso aqui usa esse código ALSU,PDATE2 e UTA, HYPE então, ALSU, vai no servidor privado lembrando, sempre eu vou no servidor privado que, às vezes, no servidor público não funciona então, vamos ver o que é que a gente ganha então, ganha mil esmeraldas, dez rerolls e code itens, ó mil esmeraldas, dez rerolls rerolls, né? então, ALSU,PDATE2 e UTA, HYPE ALSU, UPDATE ALSU, ALSU, UPDATE2 e UTA, HYPE código sensacionalmente muito bom mil esmeraldas, mil gemas aí então, com 10.475 claro, eu tenho que formar muito mais fazer muitas quests aí fazer muitas esmeraldas aí e praticamente isso o que eu quero dizer para vocês então, ALSU,PDATE ALSU,PDATE2 e UTA, HYPE mil esmeraldas, dez... é, dez técnicos aqui dez técnicos aí porque, sessenta de um, né? sessenta de um no caso, praticamente aí, galerinha então, o que eu digo para vocês sessenta de um o que isso evolui? a vocês conseguirem os melhores aqui, ó tipo, eu tenho um genus, né? se eu clicar no genus aqui vou gastar uns cinco, ó ó, SHINE acelera dois, descobrir vou gastar dez, pelo menos dez que eu ganhei e, às vezes simplesmente a gente não consegue o que a gente quer mas eu vou juntar para a atualização não vou gastar agora eu gastei dez e não tive sorte para conseguir um genus mas isso eu não quero dizer nada então, gente, ó os portais vão aparecer aqui verdinho vocês vão entrar nos portais vai fazer muitas coisas interessantes por isso que eu digo que eu gosto do jogo porque no jogo você pode clicar em SPAW SUMO STORE INFINITE a dica que eu dou para eles está simplesmente trazendo mais atualizações não CRAFT agora, né? mas simplesmente o que eu posso dizer para eles duas vezes mais ou três vezes mais tipo o o o algo de estatua de defens tipo o o itachi tipo também os pessoas duas vezes mais três vezes mais para trazer para o gamepass porque para o gamepass também ajuda então é usa esse código aqui ao subnet2 e o hype e eu vou colocar os outros códigos porque, gente pode expirar a qualquer momento na hora que acontecer a atualização Então já vamos crescer a tela pra vocês Então vamos crescer a tela rapidão E passar um monte de código aí rapidão pra você estar usando Então, beleza, vamos pros códigos Então aí galerinha, a tela tá agrandando pra você Alçou update 2 e ultra hype Lembrando, mil esmeraldas 10 techniques, que no caso é Hayholes, né? E também Um reset aqui, vamos em itens Agora eu tenho 3, né? Reset 3 Pra quem não sabe, reset 3 é pra resetar Aqui o Gojo, o que vocês quiserem Aí no jogo, né? Porque vocês podem resetar O que vocês querem Pra vocês ganharem muitas habilidades especiais No infinite mode Extremo é mais fácil, a galerinha diz que é mais fácil E ganhar, claro Levels, level 75 mais, quer ver? Mais um código aí pra vocês Coloca aí Envolve Tears Envolve Tears, você vai ganhar Anami, Azami, né? Em inglês é sensacional Mais um código, Envolve Tears Vamos colocar mais um código aí pra vocês É o BlastSecret BlastSecret MiniUpdate MonsterBeat SubaID Toruk 500 esmeraldas 10 techniques E Com certeza Um Reset True Que pra vocês Resetar seus True aí Beleza? Mais um código Esse código é fácil de usar Rápido Sub2 No Eclipse 176 carros Você vai ganhar 3 errores 3 errores E 250 esmeraldas O bando desse jogo, gente Porque tem muito código novos Tem muitos códigos aí Pra ajudar vocês Que tá iniciando aí Beleza? Vamos mais um código Vamos mais um código aí Coloca aí Ausulpdate LC Cork Ausulpdate LC Cork Vai te dar Aí 750 esmeraldas E 10 errores Quer dizer, galerinha Esse código vai dar 690 esmeraldas E 15 Rerolls Rerolls Coloca aí Mais um código BigUpdate WeddysnayDay Gente, challenges Aí é pra vocês E pra fazer Muitas aí Muitos desafios Pra conseguir Evoluir seus personagens Então BigUpdate WeddysnayDay Mais um código Mais um código aí Pra vocês Mais um código Muito grande Remilove SecretCode MonsterBeat Sobeder Toruk Que código grande é esse? Meu Deus Vou demorar um pouquinho Pra vocês entenderem Humming Lover SecretCode MonsterBeat Subbed Toruk Mais um código Eu sempre clico aqui Em Redmi Eu não tô clicando Porque eu já usei Todos os códigos Então não adiante Tipo você colocar aqui SkillTree Reset AlphaReport AnyBugs Por isso que ele não quer Que trazer atualização logo Porque Às vezes SkillTree Quer dizer o que? As skills Que você ganha Fazendo Infinite Mode Fazendo desafios Fazendo Story Vocês ganham aí Beleza? Então 10.475 Esmeraldas 16.848 Coins E vamos mais um código Mais um código Pra vocês Então eu coloco o código Thank you Somuch 45M Visites Thank you Somuch 45M Visites Mais um código aí Mais um código Exclusive Códigos Pra vocês É gente Vamos colocar o último código Que eu vou passar nesse vídeo Aqui O próximo vídeo De códigos Eu vou trazer muitos aí Porque vocês vão ver Vai ter muitas coisas Insano Então Blastport Insano É isso É isso gente Pro vídeo não ficar muito longo E eu tenho que fazer muita Muita coisa aqui Dar uma formada aqui Porque vai vir novos portais Vai vir novos personagens E outra Vai vir muitos personagens incríveis Que eu tenho que estar Pronto pra atualização E eu vou trazer tudo No próximo vídeo Tomara que venha As raids As raids aí Tomara que venha Mais Game Pass Tomara que venha Mais challenges Tomara que venha Mais personagem bom Mais Infinity Mode Mais Story Mode E claro Certamente Que venha mais fácil Pra vocês conseguirem Muitas Esmeraldas Porque Esmeraldas Tá praticamente Impossível Como vocês estão vendo No Sumo Tem que vir Personagens De Código de Unite Tem que vir muitas coisas É incrível Então é isso gente Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ativa o sininho E valeu Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma